Lembra que ela tá fazendo uma ronda nos postos de saúde da capital pra saber se tem a vacina pentavalente? Então, me conta agora onde é que você tá, Pauliana. Oi, Karine. A gente tá aqui no centro de imunização no bairro da Torre, em João Pessoa, e a vacina pentavalente tem aqui sim. A gente tá acompanhando nesse momento justamente aqui a vacinação de uma dessas crianças. A mãezinha já vinha dizendo pra mim que ela já tinha passado por outros postos, estava bem apreensiva, e esse fofucho aí vai tá recebendo a vacina dentro de instantes. A gente deu uma circulada, como você já soube, por alguns postos daqui de João Pessoa, e esses postos hoje pela manhã já não tinham mais a vacina, mas a gente conversou com o representante da Secretaria Municipal de Saúde, o Fernando, e eles nos disse que esses postos seriam reabastecidos para que os trabalhos voltassem a acontecer no início da tarde desta quinta-feira nos postos de João Pessoa, dando assistência justamente a essas mães, a esses pais que estão precisando dessa vacina. Deixa eu dar uma palavrinha com você. Que menino mais fofo, fez um dodói na perninha, mas é pro seu bem. Como é teu nome, linda? Meu nome é Laleissa. E vocês vieram de que bairro? A gente veio de Bebelândia. Então, de Santa Rita? Isso, município de Santa Rita. Como é o nome dele? João Ícaro. Qual é a idade? Ele tem oito meses. E já tava com essa vacina atrasada? Tava, ele tomou a última vez, já tinha dois meses. E você já tinha passado por outros postos, até mesmo em Santa Rita? Já sim, a gente já tinha procurado por outros postos, mas tava em falta. Aí a gente tava bem apreensível, né? Porque ele tomou da última vez com dois meses. Aí, agora... Graças a Deus, hoje deu certo. No lactário e tava disponível, aí ele tomou. Marini, só a gente que é mãe sabe da felicidade que é estar encontrando essa vacina. Ontem mesmo eu também vacinei o meu Antony, que tá com oito meses de idade, e tava com a vacina atrasada. Essa foi a última dose dele e encontrei lá no posto de Mandacaru, mas também foi já no finalzinho. As doses já tinham encerrado, já estavam encerrando por lá. Hoje pela manhã já não tem mais dose lá no posto de Mandacaru, mas hoje à tarde disseram que também ia ser reabastecido. Então, a expectativa é essa. Ainda bem que aqui, no Antigo Lactário, no Centro de Imunização do Bairro da Torre, tem essa vacina, mas a orientação é de que as pessoas procurem primeiro nos postos, pra que aqui não fique superlotado, não fique sobrecarregado. Mas se não tiver lá no posto, então vem pra cá, justifica aqui pros atendentes, porque o pessoal tá sendo bem paciente com esses pais, porque a gente sabe que eles estão bem apreensivos, porque é a saúde dos nossos filhos. Tá bom, Karine? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Pauliana Sorrentino. Agora eu tô aqui no estúdio com ele.